A CIDADE NO BRASIL Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Sendo membros do teu corpo que é a igreja Cristão, leigos e leigas, construímos nova história Passões do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos todos, o amor meu dom fecundo Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Instruídos por tua santa palavra Chamados e enviados para cumprir a missão Passões do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos todos, o amor meu dom fecundo Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Alimentados por teu corpo e sangue Assumimos com coragem a nossa vocação Passões do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos todos, o amor meu dom fecundo Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Sal da terra, passões da luz do mundo Sal da terra, passões da luz do mundo Fermento na massa, não deixamos de ser Vamos na videira Passões do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos todos, o amor meu dom fecundo Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar A família no trabalho, na política Em todos os altos de atividade humana Passões do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos todos, o amor meu dom fecundo Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Verdadeiros sujeitos eclesiais Aptos a atuar na igreja e na sociedade Passões do sol da terra, passões da luz do mundo Levai aos povos todos, o amor meu dom fecundo Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar Seguindo teu exemplo, o mundo transformar Amém 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 Amém